Deus, Deus, muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se ama Dentro de mim, a sua mão, tu me escolheu Oh, Deus, quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, o amor que sustentou Tivo a minha alma, que era em Deus Pois aí tu honra e eu o honra e eu o honra e eu Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, eles me perguntam onde eu estás Dentro de mim, minha alma se ama Acho a minha mão, o que eu escolheu Que até aqui, o amor que sustentou 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 Oh, Deus, eu o honra e eu E eu o honra e eu ticks Obrigado.